E olha só, donos de cães e gatos podem garantir a segurança dos animais em Presidente Wenceslau. Hoje começa na cidade a campanha de vacinação contra a raiva. O Rubens Nakato tem os detalhes pra gente. Essa é uma precaução que todos os donos de animais de estimação devem tomar, viu? A vacinação contra a raiva em Presidente Wenceslau começou hoje de manhã, segue durante a semana. Nesse dia D de lançamento, as vacinas estarão disponíveis até às 5 horas da tarde. São cinco pontos de vacinação entre praças, uma escola e o corpo de bombeiros para imunizar cães e gatos. A Secretaria de Saúde de Presidente Wenceslau informou ainda que a partir de segunda-feira, esses pontos estarão concentrados nas áreas próximas às ESFs, com atendimento das 8 da manhã até 1h30 da tarde. É importante ficar atento. Cães e gatos, a partir dos três meses, devem ser imunizados. Essa prevenção é fundamental, porque em praticamente 100% dos casos, a doença é fatal para o animal. Então, reforçando para você aí de Wenceslau, não vai perder a vacinação contra a raiva, hein? Neste sábado, até às 5 da tarde, Rubens Nakato para o SBT Interior.